Não chore mais, sorri amor Eu torço o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol cercando a chuva Do seu olhar sou eu Quem cuida eu te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, calma 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 Eu sou o sol cercando a chuva No seu olhar sou eu Quem cuida eu te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, calma 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri